Olá meu amigo, meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues, eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. A gente vai hoje apresentar para você o curso de atualização e revisão em Ecocardiografia Online 2021. Nós sabemos que muitos ecocardiografistas distribuídos em todo o Brasil têm uma preocupação com uma correta atualização e revisão em vários temas, tanto de ecocardiografia básica como avançada. O nosso curso visa levar uma atualização sustentada buscando o aluno que queira aprender ou renovar os seus conhecimentos. Muitos dos alunos que procuram o Centro de Treinamento em Ecocardiografia buscam uma atualização em temas e também alguns vão realizar a prova do Departamento de Imagem Cardiovascular, o DIC. A prova em 2021 ainda não tem uma data pré-determinada, mas o nosso curso pode te ajudar e muito a conquistar o tão sonhado título. Nós vamos agora apresentar como funciona o ambiente virtual do curso de atualização e revisão em Ecocardiografia Online do ano de 2021. A gente vai fazer uma demonstração de como a gente adentra o sistema, quais são os materiais que o curso me dá direito, o que eu preciso fazer para que eu possa fazer parte do curso de atualização e revisão em Ecocardiografia Online do ano de 2021. Então é muito importante que você se junte a nós para que possamos não somente nos atualizar em temas como ecodestresse, ecotransesofágico, ecotridimensional, técnica do speckle tracking. Vamos trabalhar um pouco o conhecimento sobre a sincronia cardíaca e no curso de 2021, assim como em 2020, vamos ter um super módulo de cardiopatias congênitas, onde nós vamos fazer uma grande revisão desde a análise sequencial das câmaras cardíacas, mas principalmente vamos olhar cada um dos temas da cardiologia pediátrica, iniciando com a comunicação interatrial, comunicação interventricular, tetralogia de falou, persistência do canal arterial, defeito do canal atrioventricular, doença de Epstein, atresia tricúspide, transposição de grandes artérias, ou seja, será um tema com mais de 20 horas aula buscando o correto treinamento na avaliação das cardiopatias congênitas. Um grande abraço! Vamos então conhecer um pouquinho sobre a plataforma do curso de atualização e revisão em ecocardiografia online do ano de 2021. É muito simples. Para que o cliente acesse o ambiente virtual do curso, basta ele colocar na barra do navegador curso de ecocardiografia.com.br Dessa maneira, ele vai chegar nessa página, que é a página inicial do curso. Observem à direita, que ele diz que você ainda não se identificou, então você vai clicar em acessar. Caso você não tenha uma conta, você vai precisar cadastrar uma. Então você vai clicar em cadastrar, abrirá uma tela com vários itens que você precisa preencher, e aí você vai cadastrar um login e uma senha. Depois, uma vez cadastrado o login e senha, você vai agora clicar em acessar. Reparem que quando eu clico em acessar, ele cai numa página inicial, dizendo que você precisa colocar o seu login e senha. Reparem, também naquele momento que você clica em acessar, ele te dá a opção de você criar uma conta. Então você vai clicar aqui, e você vai identificar a necessidade de colocar dados cadastrais, e criar um login e senha. Aqui agora, eu vou clicar com o meu login e a minha senha. Observem que agora, quando eu faço isso, eu vou cair dentro do ambiente virtual, não do curso, mas de toda a plataforma de cursos. Reparem que aqui, à esquerda, eu tenho painel, página inicial do site, calendário e arquivos privados. Essa parte, administração do site, só aparece porque eu sou o coordenador do curso. Para vocês, essa administração do site não vai aparecer. Então, o que a gente vai fazer? Vamos clicar em página inicial do site. Quando eu clico em página inicial do site, eu volto naquela parte inicial. Reparem que agora, nós vamos descer a barra de rolagem, e aí eu já começo a identificar algumas informações que são para o público em geral. Todo mundo que tem uma conta criada no site, vai ter acesso a esses arquivos. Reparem que, mais na parte de baixo, eu tenho os cursos que são disponíveis, oferecidos pelo Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Veja que o primeiro deles é o link de compra do curso de 2021. Quando você clica em Saiba Mais, ele vai mostrar para você todas as informações que você precisa sobre o curso. E veja, a partir do momento que você clicar nessa ferramenta, em cima do nome, ele vai te levar para a condição do PagSeguro, para que você possa fazer a sua compra com segurança. Então, veja, nós vamos clicar aqui. Quando eu clico aqui, eu vou para o ambiente virtual de compra. Reparem que ainda não está totalmente montado, porque isso aqui não é um tempo, não é um momento, não é um ambiente virtual do curso. Aqui é um espaço apenas onde você faz a sua compra. Então, eu vou voltar. Reparem que a gente tem escrito muito bem o link de compra. Aqui não tem nada do curso. E aqui, agora do lado, agora sim, eu tenho o ambiente virtual. É nesse aqui que você vai clicar uma vez que você já tenha comprado o seu curso e já esteja com o seu login e senha habilitado para entrar no ambiente virtual. Então, a primeira etapa é fazer a compra do curso e a segunda etapa é você, depois que você comprou o curso, você agora, com o login e senha, você vai acessar o ambiente virtual. Vejam agora, eu vou clicar no ambiente virtual. Quando eu clico no ambiente virtual, agora nós vamos agora para dentro do curso. Ou seja, o ambiente virtual é o local onde você vai ter todo o material de apoio do seu curso. Então, vejam, na parte mais superior do ambiente virtual, nós já temos alguns livros que você pode utilizar durante a sua preparação. Lembrando que esse é um curso de atualização e revisão em ecocardiografia online. Muitos colegas fazem também esse curso para se preparar para provas de concurso ou, principalmente, para a preparação da prova do Departamento de Imagem Cardiovascular, o DIC. Então, quem vai fazer a prova em 2021 vai fazer esse curso buscando um correto treinamento para buscar o tão sonhado título. Então, aqui nós temos a programação já do curso de 2021. Basta você clicar que você terá acesso à programação preliminar do curso. Reparem, nós temos treinamentos adicionais, ou seja, a gente tem provinhas que você já, quando entrar no ambiente virtual, antes mesmo de começar o curso do dia 18 de janeiro, você já pode estar fazendo um treinamento inicial com algumas provas. Vejam, aqui é o espaço do edital. Ainda não saiu o edital do novo ano. Então, a gente tem que aguardar. Logo assim que sair, estará aqui. Aqui nós temos uma aula extra de doença da válvula tricúspia de pulmonar, onde você já pode assistir, já antes mesmo de começar o curso. É uma aula adicional. Prestem atenção. Essa aula eu já liberei para vocês em três modelos. Todas as vezes que nós tivermos uma aula, essa aula será apresentada para vocês com material didático em apostilas. Essas apostilas com os slides da aula serão sempre divididas em três modelos. Uma apostila com dois slides por página. Uma apostila com três slides por página. E uma apostila com seis slides por página. Você pode salvar essa apostila, ou você pode também imprimir, caso você tenha interesse. Vejam também, nós temos uma grande biblioteca. Biblioteca de artigos nacionais e artigos internacionais. Esses artigos são artigos importantes, não somente para a sua atualização, mas também para aqueles que vão realizar a prova do departamento de imagem cardiovascular. Então você pode fazer o download dos artigos e ler depois. Vai criando uma pasta no seu computador, para que depois você possa identificar. Reparem que todos os módulos são divididos. Então reparem, eu tenho um primeiro módulo que é chamado física do ultrassom. Reparem que nós temos no ambiente virtual material de apoio, e sempre nós teremos essa divisão. A apostila com os slides da aula de física será colocada aqui no momento da aula. As aulas gravadas, ou seja, quando acaba o evento ao vivo, há a colocação da gravação aqui no ambiente virtual. Para aqueles que não assistiram, possam assistir quantas vezes precisarem até o final do curso. Da mesma maneira, aquele colega que assistiu, ele também pode assistir quantas vezes quiser. Reparem que aqui nós temos o link da sala de aula. No dia do evento, aqui nós teremos o link. Esse link, quando você clicar nele, você será direcionado ao ambiente da sala de aula. E esse ambiente da sala de aula é onde nós vamos apresentar o tema ao vivo. Reparem que aqui também, na parte de física, nós deixamos um questionário. Para quê? Para que você já possa começar a ler alguma coisa, fazer um treinamento com questões, para ver como é que está o seu conhecimento na parte de física do ultrassom. Vejam que o modo 2 é o efeito Doppler. Da mesma maneira, material de apoio. Apostilas serão colocadas aqui com os slides da aula, sempre com o formato de 2 slides por página, 3 slides por página ou 6 slides por páginas. Vejam aqui também o local onde serão colocadas as aulas gravadas e o link da sala de aula. Ou seja, quando você clica nesse link, você está direcionando a sua conta para a sala de aula. É lá onde terá o evento ao vivo. Aqui também nós criamos um questionário com treinamento em efeito Doppler, para que você, já antes do começo do curso, já possa começar a ver como é que você está. Vejam, quando termina o módulo 1 e termina o módulo 2, ou seja, módulo de física do ultrassom e módulo de efeito Doppler, agora nós vamos ter discussão de questões. Então nós vamos discutir questões de física do ultrassom e de efeito Doppler. Ok? Então, cada vez que eu termino 2 ou 3 módulos que estão relacionados, eu tenho uma aula ao vivo com discussão de questões, preparando principalmente aqueles que vão se preparar para a prova, ou de concurso, ou de título de especialista. Reparem que o módulo 3 são as janelas ecocardiográficas com eco normal. O nosso módulo 4 é o módulo dedicado à estenose mitral. Observem um vasto material de apoio que você pode ler, pode salvar no seu computador, para que você possa depois começar devagarzinho a fazer uma revisão. Vários vídeos de estenose mitral, para que você possa se acostumar visualmente com a doença, uma vez que aqueles que vão fazer a prova têm uma prova prática, e têm uma prova de vídeo, que é muitas vezes o grande calcanhar do candidato. Também fizemos um questionário de estenose mitral, já para você começar a ver como você está nesse tema. Veja, o módulo 5, estenose aórtica, também um vasto material de apoio, vários vídeos de patologias aórticas, e também um questionário, que você já pode fazer antes do início do curso, para você começar a perceber como está o meu conhecimento na parte de estenose aórtica. E aí depois, nós vamos ter uma discussão de questões número 2, onde nós vamos ter a discussão dos módulos 3. Veja, o módulo 3 é o eco normal, o módulo 4 é a estenose mitral, e o módulo 5 é a estenose aórtica. Então, as discussões são sempre separadas em módulos. Então, aqui nós teremos discussões de questões de janelas, eco normal, estenose mitral e estenose aórtica. Veja aqui, o módulo 6 é insuficiência mitral, material de apoio, vários vídeos de patologias da válvula mitral, e novamente, o local onde você vai ter as apostilas, o local onde você encontra as gravações, e os links da sala de aula que você vai clicar no dia do evento ao vivo. O módulo 7 é insuficiência aórtica, depois nós temos discussões de insuficiência mitral, insuficiência aórtica, discussão de questões. Depois eu parto para o módulo de doenças do pericárdio, doenças do endocárdio, é o módulo 9, próteses cardíacas é o módulo 10, observem vários vídeos ilustrativos, sempre com material de apoio. A discussão de questões 4 vai tomar o módulo 8, 9 e 10, ou seja, teremos questões de doenças do pericárdio, doenças do endocárdio e próteses cardíacas. Vejam que agora, no módulo 11, eu tenho a função diastólica do ventrículo esquerdo. No módulo 12, função sistólica do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. O módulo 13 são as miocardiopatias, será dividida nas miocardiopatias clássicas, restritiva, dilatada e hipertrófica, associado também com as outras cardiopatias importantes para a sua atualização. Também teremos discussão das questões, a discussão de questão número 5, onde a gente vai discutir questões do módulo 11, 12 e 13. O módulo 14 é o módulo de sincronismo cardíaco, onde você vai estudar a de sincronia atriventricular, intraventricular e interventricular. Vejam vários exemplos de desincronia, para que você possa começar a entender isso visualmente. Discussão de questões 6, questões para o módulo 14 e 15. Observem, o módulo 15 é o módulo de speckle tracking, um vasto material de apoio para que você possa compreender a aplicabilidade da técnica do speckle tracking nos dias de hoje. Reparem, o módulo 16 é a cardiopatia isquêmica, o módulo 17 começam as técnicas avançadas, é a técnica da ecocardiografia sob estresse. Teremos discussões 7, onde eu tenho doença isquêmica e eco de estresse. Iniciamos o módulo 18, que é o eco tridimensional, com vários vídeos demonstrativos dessa técnica inovadora. No módulo 17, nós temos o eco transesofágico, material de apoio, principalmente a visualização de todos os cortes que existem no exame de transesofágico completo. Depois teremos discussões de questões de tridimensional e esofágico, que é a discussão de questão número 8. E aí sim, agora chegamos, talvez, no módulo mais poderoso desse curso, que é o módulo de cardiopatias congênitas. Nós sabemos que, muitas vezes, o cardiologista de adulto que faz eco, ele, às vezes, tem um pouco de dificuldade no entendimento das cardiopatias congênitas. Então, nós criamos um grande módulo dessa parte, para que ele possa trazer confiança a você e também mais conhecimento ainda. Então, um vasto material de apoio sobre o tema e, o mais importante, nós, nessas aulas de congênitas, vamos começar desde o começo nas análises sequenciais das câmaras cardíacas e vamos chegar também ao entendimento das principais cirurgias para a correção das malformações. Vejam, teremos um módulo de discussão de questões tanto de congênita quanto o módulo de ecofetal, que vocês também terão nesse curso. Reparem que, agora, o módulo 21 é onde nós temos discussões das provas anteriores. Nesse ano, nós teremos discussão da prova de 2018, 2019 e 2020. Mas, aqui, nós já temos para vocês as provas de 2017, 2018 e 2019. Depois, será colocada a prova de 2020 para que vocês já possam ir lendo durante o seu curso. Vejam que, aqui, eu já tenho as apostilas com a prova de 2018 e 2019, com os slides. Em breve, será colocada a de 2020. Nessa parte, nós separamos os principais pôsteres que são distribuídos pelo Departamento de Imagem Cardiovascular e, na sequência, uma grande biblioteca de imagens de cardiopatias congênitas para que você possa fazer um adequado treinamento nessa área, que é uma das áreas mais nobres da ecocardiografia. Lá embaixo, nós temos também um módulo que mostra as diretrizes da Sociedade Americana de Ecocardiografia, que sempre são diretrizes que são abordadas nas provas de concurso e também nas provas do Departamento de Imagem Cardiovascular. Então, você tem todas as principais diretrizes. E aqui embaixo, nós temos um treinamento especial, onde nós vamos ajudar você, que é um candidato para a prova do Departamento de Imagem 2021. Nós colocamos provas de vídeo para que você possa treinar o seu diagnóstico. Esse ano, nós teremos cinco provas de vídeo que estão lá no calendário de vocês. Então, eu já deixei para vocês aqui o treinamento preparatório 1 e 2, 3 e 4. Em breve, acontecerá aqui o treinamento 5. Então, desde o começo do curso, você já pode fazer essas atividades e nós vamos ter aulas ao vivo para a correção de cada uma dessas provas. Vejam, teremos o módulo de Tumores e Massas Cardíacas, Doenças da Horta e, no final, uma apostila com vários casos para cálculos avançados, para que você relembre as principais fórmulas matemáticas utilizadas no ECO para que você possa também treinar para aquela prova teórica onde tem o chamado Questões Avançadas, onde para o candidato de adulto ele tem dois pontos para cada pergunta. Então, essa parte também será corrigida ao vivo, mas você já pode estar tentando resolver esse caso a partir do momento que você inicia o curso. Ok? Então, vejam, é muito material de apoio, são muitas aulas que vai com certeza ajudar você não somente na sua atualização, se tornando um médico mais atualizado, mas também para aqueles que vão fazer a prova de título especialista em ecocardiografia. Aqui à esquerda nós temos todos os módulos, então eu posso tocar aqui no efeito doplo e ele me leva automaticamente para o módulo que eu preciso. Outra coisa, aqui à direita nós temos alguns avisos que nós colocamos quando necessários, então você precisa estar atento ao seu aviso, aqui nós temos o calendário, semanalmente nós vamos colocando as aulas que vão acontecer para que você veja e aqui a gente identifica quando o aluno está online, então eu vou observando no dia a dia quais são os alunos que estão assistindo as aulas, as gravações. Então vejam, é um curso muito completo, todos que farão esse curso com certeza ao final terão se sentindo muito bem em relação a uma atualização tanto em eco básico como em eco avançado e também para aqueles que vão preparar para a prova do departamento em 2021 será uma ferramenta que irá lhe ajudar a conquistar o grande sonho. Aguardo vocês, o curso começa dia 18 de janeiro e as inscrições podem ser feitas pelo contato arroba curso de ecocardiografia.com aqueles que fizerem inscrição até o dia 31 do 12 terão a condição especial de pagamento podem pagar o curso em três vezes sem juros a partir do dia primeiro de janeiro o curso deve ser adquirido diretamente no ambiente do site da escola naquele primeiro curso aquela primeira parte que fala link de inscrição ok amigos? Um grande abraço aguardo vocês na aula inaugural sobre física do ultrassom no dia 18 de janeiro de 2021